Vinde-o a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, adeus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre as cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou hei de livrá-lo e protegê-lo, pois no nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, e não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Senhor, deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos imediatamente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis a nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.